O Hospital das Clínicas de Ribeirão tem um novo superintendente. Quem assume a cadeira é o professor Ricardo de Carvalho Cavalli. A cerimônia de posse aconteceu no Amfiteatro da Faculdade de Medicina da USP. Autoridades da macro-região estiveram presentes. Durante esses oito anos a gente conviveu primeiro com um período de recessão econômica no país que acaba tendo impacto no Estado e desemboca em orçamento do hospital. E a pandemia que foi um período muito grave e que obviamente também teve um impacto importante do ponto de vista econômico. Vamos aí nessa semana já anunciar a abertura de leitos de oncologia, leitos clínicos, salas cirúrgicas para oncologia dedicadas a aumentar quimioterapia, aumentar radioterapia. e junto com o Estado planejar a diminuição da fila cirúrgica do Estado de São Paulo em relação à oncologia.